Dentro do planeta Música 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 Sim Má Música 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 Que les parece eso? Tienes un gusano dentro Juntos para siempre Hasta el fin Eh, no Por favor, no Espera Espera Tome 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 Cuidado Lo encontré Espera Tome 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 Am, 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 am... Gracias, amigo. ¡Basta! Ven, gracias. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aeuuu! Aeuuu! Aaaaah! Aaaaah! Bem! Ehh! Maaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Genial! Aaaaah! Ehh! Aaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Então, me levaram muito, muito alto. Mordaram um pedaço de mim e me tiraram. Isso é tudo. Instruções como usar papel higiênico. Ah, olá, me chamo Jorge e estou muito feliz de verte aqui e realmente quero saber por que apareces a las... Cambio, cambio. Fuera, fuera. Cambio. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Abuela, mira lo que tengo. Amo a mi abuela. Oye, ¿estás bien? ¿No te gustó? Ah, 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 ah. Necesitamos ser precavidos. Ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah. Uma banana? Não! Sou o rei do McDonald's! Que? Vamos cantar a minha espada! Suena com ter um negócio! Ahhhhhh! Ahhhhhh! Não esqueçam os anteojos e tenham cuidado. Oye, é minha manta. É minha manta. Ah! Tchau, tchau.